Alô minha galerinha de Itabuna Chega pra cá que o trem bala tá na área meu irmão Vamos fazer essa levada meu véi Olha o arroché da Bahia aí irmão, vamos embora Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mer Tá legal, joga a mão pra cima, pula, sai do chão, venha, venha E a galera do meu bloco, venha, venha Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega num baile, faz a galera delirar Mascando chiclete, doidinha pra namorar E sai a curtinha, só pra provocar E deixa macharada, delirando se parar Ela dança, mexe, 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 eu não vou aguentar Tá legal, joga a mão pra cima, canta bem alto, venha, venha, Itabuna Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher